Em todo o Brasil, a partir de agora as emoções da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta terça-feira, a Arena do Grêmio em Porto Alegre recebe Grêmio e Londrina. Repare só na beleza da noite na capital gaúcha, 19 graus nesse momento. É uma temperatura para lá de agradável, dadas as circunstâncias do período em pleno inverno. Mas uma temperatura muito agradável para a prática do futebol. Grêmio dentro do G4, apesar de uma sequência invicta, de boa parte desses jogos empatando. É um time que ainda gera desconfiança no seu torcedor, mas tem uma grande oportunidade para abrir diferença para os seus concorrentes, que vem logo abaixo na tabela. Um desses concorrentes é o Londrina. Depois de uma boa vitória diante do Guarani, pode se aproximar ainda mais do G4 em caso de um bom resultado, em caso de um resultado positivo diante do tricolor dentro da Arena. Primeira vez que as duas equipes vão se enfrentar na casa gremista. Já fazem aí 18 anos que Grêmio e Londrina não se enfrentam de forma oficial. As duas equipes aquecem e a partir de agora você começa a acompanhar todas as informações no Premiere. Você é gremista no Brasil inteiro, você é torcedor do Tubarão, também está espalhado pelo Brasil. A partir de agora os detalhes de Grêmio e Londrina, começando pelo tricolor gaúcho. A gente vai trazer imagens dos vestiários, da maneira como... Autoriza o árbitro, a bola rola e você curta. Só no dia 18 de julho para estrear. Aqui vem Campas para disparar o chute. Arriscando de canhota, jogando a bola para a linha de fundo. Campas partiu para a bola, jogou alto, veio o desvio. Recebeu Biel, trabalhou de lado para Diego Souza, bolão para Biel. Gol! Biel roubando a bola, trabalhou pelo meio, já recebeu lá no fundo, pintou o cruzamento. O Diego Souza! Saiu e saiu no vazio, deixou passar Douglas Coutinho, a bola está viva! Caprime na trave! Toque no braço do Janderson, é falta para o Londrina. Gabriel preocupado, João Paulo bateu direto. Gabriel soltou, vacilou e o gol! Toma clara, nítida, a bola é praticamente atrasada. O Londrina, de muito longe, vem o chute. Tranquilo, tranquilo. Está próximo da área o Londrina, vem para o giro, a bola bate! Vai passar também na velocidade, Janderson. A bola é para ele! As três trocas no Londrina. Muito bem, o árbitro, o Autorino, pelo alto, toque de cabeça. Tentativa ainda do Londrina, Gabriel apertado, pressionado. A bola vai ser jogada para o gol, mas a arbitragem está em subirandinha. Pedalou, arrumou, Gabriel! Janderson, por dentro. Ergueu o Diego Souza, ajeitou, escapou. Entrega no Bitello, limpou, abateu, escapou, Matheus Nogueira! Para evitar o gol pela direita, Janderson de longe, condizido, escapou o goleiro. A sobra para Diego Souza, pega de novo, Matheus! Com o Diego para o Grêmisto. Cruzamento na área, o toque de cabeça! Passou raspando! Autorizou o Marielson Alves Silva. Partiu o Campas, ele jogou direto, bateu de novo, manda para a linha de fundo. Paulo e Caprini, João Paulo ergueu, Gabriel saiu! Dá uma olhada no espaço para o Elias. Invadiu a área, bateu no cantinho, pega na travessa! Percebeu que dava para bater lá. Apita a Marielson Alves!